Uma mulher forte, conhecida na época por ter a coragem de discordar. Combativa, foi militante política e cultural. Em Santos, participou de vários movimentos culturais e é responsável por muitas conquistas, entre elas a construção do teatro municipal. Na próxima semana, faz 50 anos que Patrícia Galvão morreu. E todas as histórias dessa grande personalidade estão reunidas no livro De Pagu a Patrícia, O Último Ato, que a jornalista e pesquisadora Márcia Costa lança hoje na Pinacoteca Benedito Calixto. A Pagu foi a primeira mulher brasileira que realmente lutou pela libertação do sexo feminino. Ela sempre se doou muito no que ela fez. E ela teve a coragem de discordar. Uma mulher tão generosa quanto explosiva. Uma mulher muito intensa, corajosa, que em todos os momentos da vida, ela buscava felicidade coletiva. Comunista, musa, jornalista, tradutora ou simplesmente Pagu. Quantas pessoas cabiam dentro de uma só? A alma desta mulher era assim. Abrigava múltiplas personalidades. E nenhuma delas tinha papas na língua. Pagu nasceu Patrícia Reder Galvão em 1910, na cidade de São João da Boa Vista, a 175 quilômetros de São Paulo. E ainda adolescente começou a fazer história. Em 1925, com 15 anos, já colaborava com o Brás Jornal, assinando como Pazzi. Foi a musa do modernismo, apesar de não ter participado da Semana de Arte Moderna. Afinal, tinha apenas 12 anos na época. Mas aos 18, passou a fazer parte do movimento antropofágico, influenciada por Oswald de Andrade e Tarsila do Amaral. Aliás, os dois fizeram parte de um escândalo na vida de Pagu para a época. Oswald se separou de Tarsila e passou a viver com Pagu. Os dois se tornaram militantes do Partido Comunista. E para sair de casa e se juntar a Oswald, ela chegou a inventar um casamento com outra pessoa. Foi um casamento da Pagu com um pintor, que era parente da Tarsila, o Belisário. E quando o casal Valdemar e Pagu vem para Santos, no alto da estrada, mais uma vez a nossa antrológica Estrada de Santos, ela muda de noivo de carro, não é? E vem para Santos e passa a lua de mel com um Oswald, aqui numa pensão no bairro do Gonzaga. Ela não tinha mesmo medo do que os outros iriam dizer. Uma mulher avançada para a época, extravagante, fumava nas ruas, usava roupas transparentes, teve muitos namorados. O nome Pagu veio de um erro do poeta modernista Raul Bop, que pensou que ela se chamasse Patrícia Goulart. O apelido pegou, e pegou bem. Logo estaria na boca de todos os envolvidos com o cenário comunista da época. E de tanto falar o que pensava e lutar pelo que acreditava, Pagu foi presa 23 vezes. A primeira em 1931, aqui na cadeia velha em Santos, por ter ajudado a organizar a greve dos estivadores. Assim, ela entra para a história como a primeira mulher presa política no Brasil. Depois de alguns meses, já em liberdade, ela resolve viajar pelo mundo e deixa para trás o marido, Oswald de Andrade, e também o filho Rudá. De volta ao Brasil, a recepção não é nada boa. Pagu é presa de novo, até que passa a renegar o apelido e qualquer coisa que pudesse remeter à militância política. Decide ser apenas Patrícia Galvão. Com isso, ganhava força uma outra militante, a que lutou pela cultura e saiu vitoriosa. Aqui em Santos, ela ajudou a criar o Festa, que é o festival mais antigo de teatro no Brasil, e ajudou a trazer para Santos, junto com o Pascoal Carlos Magno, o segundo festival nacional de teatro em estudantes, que, assim, fez a cidade de Santos se transformar num grande palco. Você tinha apresentações na rua, no Coliseu, milhares de jovens do teatro vieram se apresentar aqui, lotaram os teatros, vieram de ônibus, vieram de trem, vieram de navio. Como jornalista, contribuiu para mais de 20 jornais no Rio de Janeiro, São Paulo e Santos. Na coluna Palcos e Atores, do jornal A Tribuna, difundiu nomes de vanguarda, discutiu políticas culturais e acompanhou estreias nacionais e internacionais. Trabalhou ao lado do segundo marido, Geraldo Ferraz, com quem teve um filho. Não gostava de ficar na redação escrevendo. Se relacionava com as pessoas sobre quem escrevia. O compositor, Gilberto Mendes, ainda se lembra do jeito daquela mulher que descreve como instigante e da maneira como ela queria entender o processo de criação artística. Ela tinha interesse por tudo que é novo, incluindo a música. Como é que ela poderia saber dessas coisas? Que tipo de informação? Ela lançou em Santos, fez a estreia mundial do fã de Lido, Arrabal. Arrabal ainda era, nessa altura, desconhecido. Quinze anos depois foi o maior sucesso na França. Ele morava já em Paris, mas ainda não era conhecido. Como é que ela conhecia? Ele. O sobrinho jornalista Clóvis Galvão, que conviveu com ela nos dois últimos anos, antes de sua morte, destaca uma outra fase de pagu. A da mulher apaixonada por Geraldo Ferraz. Uma relação de amor muito forte. Não apenas intelectual, mas também de amor muito forte. Muito próximo, não faziam nada um longe do outro. Era muito, muito perto. Pagu também adorava gente. Intensíssimo. A mil por hora era o território dela. E ela dava preferência, principalmente, ao Bacom, que é o lugar mais baixo da boemia. Isso não queria dizer que ela não soubesse ir num lugar de garantia, não ia também, mas no meio do povão. Mas Patrícia Galvão tinha um bar predileto, talvez porque nele o assunto mais discutido entre os amigos fosse cultura. Ficava bem nessa região, em frente à Praça da Independência. Hoje não existe mais. Mas foi frequentado por pessoas como Carlos Pinto. Olá, tudo bem? O que tinha de tão especial nesse espaço? Olha, o Evesse escreveu um texto de teatro, uma vez chamado Em Um Bar Qualquer. Digamos que o Regina era um bar qualquer. Qual era o grande atrativo dele? É que a massa do pessoal que fazia cultura naquela época, escolheu o Bar Regina para se reunir, porque estava aqui no coração do Gonzaga. E ali se passava a madrugada discutindo questões culturais, políticas. E era um bar frequentado pela Nata, né? Por exemplo, lá do Jornal da Tribuna, além dela, tinha Roldão, Mendes Rosa, tinha Narciso de Andrade. E nós tínhamos outras pessoas que frequentavam. Morris Legiara era um deles. Como eu já situei, Costinha frequentou esse bar muito tempo, Chico Anísio. Os irmãos Mamberti. Então, o Regina era um ponto de encontro do pessoal da classe cultural. E se hoje o Santos tem um teatro municipal, a culpa é toda dela. Não é à toa, portanto, que o espaço é chamado de Centro Cultural Patrícia Galvão. A Patrícia Galvão, ela é uma pessoa que se doou muito no que ela fez. Ela era militante cultural, ela era uma intelectual, uma pensadora. E ela sempre queria ser reconhecida. E ainda hoje, 50 anos após sua morte, Pagô continua inspirando muitos artistas como estes aqui. É o tempo que flui, a arte que permanece. E entre o que passa e o que fica, os homens constroem a sua grandeza e a sua dignidade. Ela trouxe para nós o sabor do novo, da vanguarda, com o seu pensamento, com a sua visão que estava sempre à frente do seu tempo. O que a torna ainda tão atual. A performance em que une música, teatro e dança é baseada no universo de Pagô. Um universo vasto, cheio de símbolos do início ao fim. A morte dela simboliza muito para mim o que ela é. Ela era uma pessoa que lutava pela liberdade, pela justiça e pela arte. Eu acho que é o que une a Pagô comunista com a Pagô intelectual, jornalista, militante cultural. Então, a última cena dela, que é o último ato dela, ela está tentando respirar, ela estava com trâncer de pulmão, não conseguia. Ela fez um pedido, que desabotou a minha gola. O lançamento do livro de Pagô, a Patrícia, da jornalista Marcia Costa, será às quatro da tarde, na Pinacoteca Benedito Calixto. Além da sessão de autógrafos, haverá um debate sobre Pagô e também apresentações de dança e de música. A Pinacoteca fica na Avenida Bartolomeu de Gusmão, número 15.